Você é a Ladybug Tem que acreditar Em qualquer situação Nós podemos enfrentar Você se enganou Não dá pra esconder Não é bem assim Procure um herói Ou heroína Mas não posso ser Você é a Ladybug Adoro a humildade em você Mas dentro de você Deve reconhecer Vamos lá! Vou te mostrar Eu sei de cor Pois essa foi sempre minha função Procura alguém Pra nos salvar Sem medo e de bom coração Mas eu sou Uma e nada mais Vai saber do que é Eu não vou poder salvar ninguém Só confia e vem Você é a Ladybug Eu sei que eu não sou Você tem que tentar Eu sei que você se enganou E se eu mal chegar Eu vou me esconder Só precisa ser quem é você O que você quer dizer? Deixa eu te explicar Procuro Ladybugs Há milhares de anos Pra salvar o mundo De uma ameaça chegando Em tempos difíceis E meia escuridão Sempre tem uma Ladybug Pra dar a solução Com luta espionagem Amigas vamos ser Enfrentar os perigos É o nosso dever Quando suas habilidades Você enfim descobrir Vai provar que você é uma Super costumilagem O meu continuo o quê? Vai ter a chance De ficar novinha Em folha e arrasar Só me deixa em paz Eu não quero mais Ao ver que sou Heroína final Não sou a escolha ideal Não sou Ladybug Não sou capaz Não sei lutar Só sei me esquivar Não sou Ladybug Eu vou te dar uma broca Pra ver se me escuta Não sou capaz Já perdi a paciência Vê se muda Não sei lutar Todos lutam e você tem que aprender Só sei me esquivar Mas acho que vou decidir pra você Não sou Ladybug Acabou o tempo pra isso Você é Ladybug